Em 2018, quando Red Dead Redemption 2 foi lançado, um grande número de jogadores saíam em busca de mistérios dentro do game. Essas mesmas pessoas já sabiam que o mundo que a Rockstar Games preparou para eles era enorme, e não faria sentido algum se esse mundo não estivesse lotado de coisas sobrenaturais. Daí que foram descobrindo diversas coisas dentro do game, e uma delas no qual impactou muita gente foi o Vampiro de Saint-Denis. Caso você não saiba, existe um Vampiro dentro do game, no qual podemos encontrar ele fazendo algumas anotações no Diário do Arthur. Essas anotações serão feitas a partir do momento em que você acha algumas pichações nas paredes da cidade de Saint-Denis. E quando você completa todas, é só esperar anoitecer e observar no mapa a marcação indicando um X no meio da cidade. Chegando lá, você encontra o Vampiro. Então, você encontrou-se? Ei, o que você está fazendo? Fique em volta, por seu próprio nome. Eu passei com os mortos. O que? Você é um Vampiro? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. Caso você queira saqueá-lo, você irá conseguir uma adaga de ouro extremamente rara e única dentro do game. Mas agora, depois de falar tudo sobre o Vampiro de Red Dead 2, vamos conhecer o cemitério de Saint-Denis, que é o tema do vídeo. Várias coisas estranhas acontecem aqui. A primeira coisa estranha que acontece aqui é durante uma missão do capítulo 4, Um Homem de Honra, dada por Angelo Bronte. Durante essa missão, os jogadores podem ver uma mulher vestida toda de preto, com um capuz fugindo e desaparecendo no ar. As razões pelas quais isso foi incluído no jogo pela Rockstar, bem como o propósito original do personagem, foram descobertos pelos fãs. O mais estranho disso tudo é de que se ela escapar, o que quase sempre acontece, ela simplesmente desaparecerá. Mas durante a missão, existem alguns encontros que os jogadores encontrarão que são os próprios ladrões de túmulos. Arthur e John vão encontrar um cachorro que os levará a alguns ladrões de túmulos. Bem como um homem bêbado que está de luto por um amigo falecido recentemente. Há algumas outras vezes em que os jogadores podem avistar a misteriosa mulher correndo entre lápides à distância e desaparecendo. É certamente um dos momentos mais assustadores em uma missão principal em Red Dead Redemption 2. A mulher, no entanto, foi originalmente planejada para ter um papel ainda maior. Arquivos de áudio revelam que a mulher foi originalmente destinada a estar viva, ou pelo menos destinada a parecer viva, e chorando ao lado de um túmulo. Quando Arthur Morgan se aproximava dela, desbloqueava um pouco de diálogo onde ela primeiro perguntava, Posso ajudá-lo? Antes de dizer, reze para que seja um cemitério. É o que as pessoas fazem aqui, rezar. Antes de explodir em gargalhadas terrivelmente maníacas que, eventualmente, voltaram a solucionar. Oh, can I help you? Uh, I'm sorry. I don't mean to stare. Pray! It's a graveyard. It's what people do here. Pff! Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Uh, uh, ah, ha, 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 ha. That's a face you don't forget. E lembrando que algumas imagens desse vídeo e parte dessas curiosidades eu tirei lá do canal do Strangeman. Créditos e links na descrição desse vídeo. Essa mulher misteriosa é uma referência a Sylvia Gannish, de Sam Raimi's Ragmed Hell, lançado em 2009. Sylvia é uma velha que o personagem principal nega uma extensão de empréstimo que, então, a amaldiçoa para ser arrastada para o inferno após três dias de tormento. Como Sylvia Gannish, a velha do cemitério, usa roupas escuras e tem um olho nublado que arquivos de áudio não utilizados fazem referência quando o John comenta é um rosto que você não esquece. Como Sylvia, a mulher, é propensa a grandes mudanças de humor, movendo-se caoticamente entre chorar e rir na queda de um chapéu. No entanto, a Rockstar finalmente decidiu reaproveitar o personagem como um fantasma no cemitério em vez do terceiro encontro na missão, talvez para tornar sua inclusão mais genuinamente aterrorizante, deixando claro exatamente qual é o seu papel. Com Halloween, ao virar da esquina, muitos fãs sem dúvida estarão procurando por alguns dos outros easter eggs mais assustadores de Red Dead Redemption 2. E depois de procurar muito, acharam mais duas coisas sobre o cemitério de Saint-Denis. A primeira é uma curiosidade que eu tenho certeza que durante o seu passeio pelo cemitério em busca de encontrar essa mulher ou de concluir a missão, talvez passou bem despercebido. Que foi o rosto de uma pessoa em um túmulo. Isso é bem sinistro mesmo. Mas isso pode ser um efeito de pareidolia, no qual a Rockstar Games deve ter adicionado somente para bugar o nosso cérebro ou algo do tipo. Mas o que é pareidolia? É um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou animais em objetos. Sombras, formações de luzes e em qualquer outro estímulo visual aleatório. Mesmo sendo mais comum a pareidolia de imagens, este fenômeno também engloba os sons, fazendo com que uma sequência de ruídos seja interpretada como palavras ou frases com algum significado para o ouvinte. Por exemplo, em músicas que são reproduzidas ao contrário, muitas pessoas alegam ouvir mensagens que são supostamente consideradas mensagens subliminárias, quando na verdade pode não passar de uma simples pareidolia sonora. Pessoas que alegaram ver fantasmas, discovadores, monstros e outros acontecimentos inexplicáveis podem ser vítimas de uma pareidolia. Vale lembrar que a pareidolia não é uma doença. Música O último mistério do cemitério de Saint-Denis. O player El Nadador fez um post na comunidade Red Dead Mysteries do site do Red, que intrigou muito os jogadores de Red Dead. Nesse mesmo post, ele falou o seguinte, abre aspas. Tenho usado mods para fazer alguns ataques de tumbas. Aqui estão as descobertas mais interessantes até agora. De particular, nota é o cadáver sem cabeça na tumba de Morrell. Qualquer conexão com o vampiro? E as caixas de munição dentro da tumba de Shade Bell? Saqueadores de Lemoine? E olha que achado pessoal, ele simplesmente encontrou a tumba de um vampiro. Mas pera aí, como você sabe que é um vampiro? Então, podemos reparar no cadáver e também nas mãos que são bem estranhas. E nesse mesmo achado, ele revela ser a tumba de Morrell. Um vampiro que talvez muitos acreditam que seria implementado dentro do jogo. E talvez teríamos alguma relação com ele durante a missão com Arthur e John no cemitério. Já outros acreditam que definitivamente havia relação com a DLC On Dead Nightmare. Planejado em torno de vampiros, lobisomens e zumbis. Há também um vampiro em uma carroça abandonada a noroeste do rancho McFarlane. Com um caixão que foi quebrado. E também, falando nesse tema de uma possível DLC sobre vampiros, lobisomens e zumbis. Há o lobisomem correndo perto de Butter Creek. Que na verdade, não é lá essas coisas. De lobisomem, como muitos acreditam ser. Mas eu adoraria que isso fosse acrescentado em uma futura DLC que muitos aguardam sobre o modo história do game. Esse aqui foi o vídeo pessoal. Eu citei diversas coisas aqui sobre o cemitério misterioso de Saint-Denis. Mais um vídeo que deu bastante trabalho para produzir. Então espero muito que vocês tenham gostado. Realmente, já fortalecem aí com o like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Tenho certeza que você vai amar o conteúdo que eu sempre trago aqui. E tenho mais uma coisa para falar. Não perca os próximos vídeos, tá? Tem muita coisa nova e interessante chegando por aí. Ativem esse sininho aí urgente e coloquem todas as notificações. Assim vocês não perdem nada do que sair aqui no canal. Mas portanto, é isso pessoal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.